Continua falando sobre café representantes do Vale da Grama, origem popularmente conhecida no mercado de cafés especiais, apresentou o produto da região aos mais de mil participantes de 20 países durante Coffee Dinner and Summit. A gente vai falar ao vivo com o gestor de agronegócio do Sebrae, o Júnior Correia. Oi Júnior, bom dia, bem-vindo. Como é que foi esse balanço em presença do Sebrae e, claro, também junto aos produtores que são muito relevantes na produção de cafés especiais, tendo a chance e a oportunidade de apresentar ali para mais de 20 países, associações internacionais e, mais do que isso, ter ali um produto de altíssima qualidade e referência. Bom dia para você. Bom dia, Renata. Bom dia a todos os ouvintes que nos acompanham nesse momento. E participar de evento é algo que a gente gosta muito, né? Tanto do Sebrae, principalmente quando a gente leva o pequeno produtor, coloca na vitrine, na evidência que ele merece, né? Que valoriza e protagoniza, de fato, os cafés que são produzidos no Vale da Grama. Para nós, assim, foi um evento excepcional. O pessoal gostou demais, né? As portas que se abrem são imensas, né, gente? Então, desde a questão de se fazer contato, network, relacionamento, tem a questão também de a gente ter a condição ali de conhecer pessoas, né, do mundo da cafeicultura que abrem outras portas para nós, né? E eu falo nós já me incluindo como um pertencente ali do Vale da Grama, né? Então, assim, foi muito bacana participar do evento. O pessoal do Vale da Grama é uma cidade, né? O município de São Sebastião da Grama tem um pouco mais ali de 12 mil habitantes. Então, é um município teoricamente pequeno, mas que tem sido cada vez mais reconhecido, tem ganhado notoriedade pela alta capacidade de produção de cafés especiais. Então, o pessoal tem um cuidado todo excepcional ali com a lavoura. Tem uma herança que passa já, né, de pais para filhos, de boas práticas agrícolas, nos tratos culturais, no manejo, no cuidado, no carinho. E isso vem refletido cada vez mais num ganho de pontuação. Tanto é, né, a evidência que o Vale da Grama tem ganhado nos concursos nacionais e internacionais pelas boas práticas. Tem também uma questão muito bacana que a gente traz aqui, que é a questão da sustentabilidade. Foi muito comentado no evento. Boas práticas de ESG. E hoje a gente tem um desafio, né? Trazer essas boas práticas também para a pequena propriedade. Mas, ao mesmo tempo, se torna uma oportunidade excepcional. E o pessoal já vem trabalhando boas práticas no que diz respeito a questões ambientais, a questões sociais, governança, tanto da porteira para fora quanto da porteira para dentro. Utilizando controles gerenciais para poder fazer ali os custos da produção. Entender, de fato, quanto que custa uma saca de café e como é que a gente pode fazer para agregar valor nesse produto. Então, assim, quando a gente tem a oportunidade de participar de um evento como esse, levar o produtor para mostrar os cafés que são produzidos, todo aquele trabalho que, às vezes, a gente tem durante uma safra toda, né? Ou duas, se é assim que a gente pode dizer. É muito bacana e a gente coloca em evidência o nosso produtor rural, que tanto merece desse protagonismo. Exatamente. Me lembrei que a gente tinha feito um especial ali em 2020, na época da pandemia, em São Sebastião da Grama, fazendo a São Caetano. Mais de cinco episódios aí, mostrando todo o desenvolvimento potencial da região em cafés especiais. Impressionou a gente, de fato, né? Todo o primor, rigor, qualidade, desde ali o plantio até, de fato, a gente pegou bem a época de safra, de colheita, a questão da torra, a questão dos experimentos ali do café. Então, é fantástico o trabalho. E os produtores que vêm sendo fomentados também com o auxílio de vocês, o Sebrae. O Sebrae, ele auxilia dando toda essa orientação, a questão técnica também, de conhecimento. Como é que tem sido o trabalho de vocês enfatizado, em especial com esses produtores, Júnior? Também. A gente entende que é muito importante a gente ter um plano estratégico de trabalho, né? Que a gente vá trabalhando algumas frentes. Desde a capacitação do produtor, de forma técnica. Hoje, o Sebrae tem um programa chamado Sebrae Tech, onde nós temos um especialista que vai, visita a propriedade, faz boas recomendações de boas práticas agrícolas. Nós temos um programa também de gestão, que é o ALI Rural, que é o Agente Local de Inovação, onde nós temos agentes que visitam as propriedades e traz ali para eles boas práticas de gestão. É um programa de oito meses para melhorar a produtividade, reduzir custo, aumentar faturamento, né? Criar, de fato, estratégias que possam trazer mais negócio para o agro do produtor. A gente sabe que na nossa agricultura ainda há, por parte, muitas vezes, do agricultor, uma vontade, né? Um anseio de trabalhar muito a parte técnica. Às vezes, ele é muito bom para plantar, para colher, para controlar a praga, a doença. E, às vezes, ele tem um pouco de dificuldade com a gestão. E é aí que entra o Sebrae, que entra o alho rural, dando esse suporte, de fato, que ele precisa. E não tem limite geográfico, né? A gente costuma brincar aqui no Sebrae que aquele produtor que está mais isolado, até por uma questão geográfica, o Sebrae vai até a sua porteira, né? E fala, ó, cheguei aqui para te ajudar. E lembrando que tudo isso é gratuito, né? Para aquele que quer um apoio do Sebrae. Isso, então, a gente trabalha essa frente de capacitação. E temos uma outra frente também, que é acesso ao mercado. Quando a gente traz o produtor para poder expor produto, participar de feira, participar de evento, abrir as portas, né? Do mercado nacional ou internacional, para que, de fato, ele consiga, então, mostrar para o seu consumidor aquilo que ele faz com tanto carinho durante todo o ano lá na sua pequena propriedade, ou na média propriedade, ou na grande também, porque o Vale da Grama tem essa característica, né? De pequenos, médios e grandes cafeicultores. Você comentou, Renata, da Fazenda São Caetano, né? Inclusive, o café da Fazenda São Caetano também estava presente aí no evento no dia 25 e 26 de maio. Maravilha! Vocês conseguiram, então, de fato, reunir ali, digamos, a nata, né? Do Vale da Grama, dos cafés especiais e mostrar isso para o mundo todo, né? É um fomento também por parte de vocês para a valorização também no mercado internacional, como você falou há pouco. Muitos até não conhecem desses mecanismos, né? Trâmites para a entrada de fato, mas também há um auxílio em relação a isso por parte do Sebrae? Exato, com certeza. De duas frentes, né? Tanto quanto a gente leva o produtor, leva a associação que representa toda a categoria de produtores para as feiras, para que eles possam expor, para que eles possam comercializar. E assim foi no ano passado, foi nos anos anteriores, participando de outros eventos como a Semana Internacional do Café, como a Rio Coffee Nation, como o AgriShow, por exemplo, e outros eventos. E também a gente leva o produtor para poder participar, né? E conhecer as tendências, as tecnologias do setor, enfim, para deixar ele muito mais antenado. A gente brinca que é o produtor conectado, né? Com o mundo de negócios, ele tendo aquele perfil hoje que não é mais só o produtor ou o empresário, ele é o empreendedor, que tem comportamentos também, né? Que vão fazer com que ele tenha um diferencial competitivo no seu negócio. E é importante ressaltar que uma outra frente que nós temos apoiado muito aqui enquanto SEBRAE é que o município, a região ali do Vale da Grama, é reconhecido como arranjo produtivo local aqui no Estado de São Paulo. Ou seja, é um APL, né? Que é o reconhecimento dado pela Secretaria do Desenvolvimento Econômico do Governo do Estado de São Paulo. Paralelamente a isso, nós estamos trabalhando também para obter o registro de indicação geográfica, como indicação de procedência. Então nós já estamos numa fase bem avançada, possivelmente nos próximos dias nós já teremos aí protocolado o pedido, né? A solicitação de indicação de procedência no INPI, que é o órgão que regulamenta as indicações geográficas no país. E é mais um passo aí para a gente proteger esse território tão querido que é o Vale da Grama, né? A gente costuma brincar também que o Vale da Grama tem um terroir muito próspero e muita gente boa faz aquilo com muito carinho. Até aproveito para convidar aqueles que estão acompanhando para que possam conhecer não somente os cafés, como a região, conhecer o turismo que está se desenvolvendo, a cadeia produtiva como um todo, né? Que vai se desenvolvendo a partir desse produto maravilhoso que é o café, né? Fruto de muito trabalho e dedicação do pessoal lá. Exatamente. Obrigada, viu, Júnior? Prazer falar com você e até uma próxima oportunidade. Seja sempre bem-vindo. Obrigado, Renata. É um prazer sempre estar aqui em nome do Sebrae, compartilhando notícia boa, né? Nessa hora falando dos cafés do Vale da Grama. Um abraço para vocês e até a próxima. Até mais. Um abraço para vocês.